Pois é, o atleta foi punido pela dívida que o time tem com o River Plate pela contratação do Nátio Fernandes. O Galo está impedido de registrar novos atletas. Na prática, não tem muito efeito nesse momento, porque a janela de transferência está fechada. Vamos então ouvir o Rodrigo Caetano falando sobre esse assunto. Nós não temos como negar, é fato que nós estamos com esse impeditivo junto à FIFA. Mas é uma questão muito pontual, o Galo, deixando a precisão toda de lado, mas me parece que são quase 34 milhões de euros já pagos em ações na FIFA e também em aquisição de atletas desde o ano de 2020, principalmente. E esse caso pontual foi um desencaixe de fluxo mesmo, mas já tem essa repactuação com o River para assim que nós tivermos os recursos já resolver isso e prontamente tirar esse problema de transferência. Hoje, Henrique, o impacto, ele não é enorme, não é gigante. Eu acho que sempre tem o impacto da questão da imagem do clube. Não adianta nós ficarmos aqui dourando a pílula. Era para deixá-lo aqui ver, gente. Leopoldo Siqueira, tem a conversa, mas tem que pagar a dívida, mas tem alguns pontos dessa boa entrevista para o Caetano, para o Eberson Romano ali, que eu quero falar na semana que vem. Pontos que eu descobro muito. Beleza?